O Papai Noel e seus elfos esconderam diversos presentes na mansão. Quem consegue encontrar e se dar super bem nesse Natal? Galera, hoje nós vamos mostrar pra vocês como vai ser o Natal aqui na mansão! Vai ter muita coisa épica nesse vídeo aqui hoje. Já deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo o que você ganhou de presente de Natal que eu quero saber. E a mansão tá toda decorada pro Natal. Já comenta aí qual que foi a sua decoração preferida. Eu gosto muito do ursão, ele é gigante. Olha só, ele é maior que eu, ainda tem um chapéu de Natal, assim, como o meu também. E o pessoal vem aqui na mansão tirar foto, por meio que um ponto turístico do condomínio, né, Rafa? É, as pessoas vêm aí, tiram suas fotos. E aqui é uma área nova, né? Gente, esse aqui é meu preferido. Esse é meu preferido. Chocolate quente, passeio de trenó. Aí tem as luzes ali do UD. Tem árvore de Natal, tem tudo. Tem o boneco de neve. O boneco de neve. E ele tá tomando o snow, o quê? Snowbox. Snowbox. Que é tipo o Starbucks da neve. Nós temos essa rena também. Alguém prefere a rena? Eu prefiro a rena. É minha favorita. Eu prefiro o gelinho. Ah, meu pai prefere o gelinho que tá ali na frente. Ih, tem o Papai Noel aqui. A minha dúvida é, será que o Papai Noel de verdade chega aqui na mansão hoje? Será que chega? Eu acho que chega, hein, Phil. Porque hoje é Natal, então assim, é o clima do Papai Noel chegar, de repente, dar uns presentinhos. Eu tô muito animado. E o Papai Noel, se ele for chegar aqui, ele tem que chegar de uma maneira diferente. Ele não pode chegar normal, não. Eu acho que ele tem que chegar com a carruagem dele, não é? Com o presente e... E jogando os presentes do alto, sim. Jogando os presentes do alto. Meu Deus do céu. Gente, aguarda até o final desse vídeo, quem sabe? Quem sabe? Bora lá dentro, bora ver como que tá tudo, a nossa ceia. Nossa ceia de Natal, vamos lá. Tchau. 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 Galera, essa é a nossa ceia e tem bastante coisa. Bora sentar, gente. Vamos sentar aqui porque Frost the Snowman, hoje é Natal. É, tá incrível, gente. Tem muita coisa. Tem muita comida. E tem arroz com passas, isso aqui é a cara do Natal, gente. Arroz. Você gosta de arroz com passas? Gosto, se você não? Eu gosto também. Duvido de você comer passas. Eu não gosto, gente. Quem gosta de arroz com passas? Eu não gosto de arroz com passas. Ah, você é porque eu não amo a passas. Quem? Ela comeu a passas. Eu amo passas. Gente, Papai Noel. Será que é o Papai Noel? Será? Escutaram ele... Eu acho que é o Papai Noel, hein? Não, mas esse daí foi pro outro lado. Ah, acho que ainda não. Já dei uma pista. O que vai acontecer? Será que vai chegar de helicóptero? Helicóptero! E olha aqui. Olha só. Nós temos um peru de Natal gigante. É peru ou é pernil? Não. Não, o pernil tá aqui, ó. Temos pernil. Temos tudo. E a Rafa tem uma dúvida pra saber de vocês. Sim, eu tenho uma dúvida muito grande, gente. A questão é o seguinte. Vocês comem a ceia antes da meia-noite ou não? Só quando da meia-noite. Porque aqui a gente vai comendo o dia inteiro. Até da meia-noite a gente tá comendo, 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 né? É isso aí. Inclusive, acho que a gente já pode começar a comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Eu quero o roxo desse momento. Ah, eu vou querer, gente, mas não tem colher pra pegar o pacuinho. A gente já vai comer o roxo. Eu acho que essa aqui é a parte mais juculenta. Eu quero fazer essa piada do papel pra comer. Ai, gente, vou comer a rapada. Ovo tá bom, hein? Vocês têm? O Tico sempre faz a mesma piada, gente. Olha só, peguei essa aqui a melhor parte. Ninguém pegou. Caraca, ela pegou o maior azão também. Peguei a azão, é. Isso aqui tá bonzão, hein? Tá bom mesmo? Isso aqui, ó. Sério, eu quero. Eu quero rabanada, eu quero rabanada. Rabanada com rabanada? Eu vou cortar. Você quer essa, Patrinha? Quer asa? Não, pode ser. Pode ser asa, não. Eu vou comer junto com rabanada, que eu amo rabanada. Gente, o bacalhau tá uma delícia. Sério? Muito bom. Ai, ninguém pega arroz com passas, eu falei. É verdade, Stephanie. Mas eu peguei aqui, ó, o salpicão com passas. Eu adoro. Salpicão com passas. Eu vou pegar o pavê, porque a única coisa que não tem passas. Não. A farofa tem passas? Tem. Não tem. A farofa tem passas. Rabanada não tem passas. A rabanada tá com aroma de passas. Mas não tem passas. Ih, gostou do bacalhau? Vou repetir várias vezes. Gente, eu vou pegar. O salpicão tá uma delícia. A rabanada tá com pó de passas. Gente, aqui, ó. Aqui, dá pra ver. É pó de passas. Tem que só pôr de passas. Ah, isso aqui, ó. Primo, come isso aqui que você gosta. Olha essa batatinha cheia de azeite. Tudo bem. Eu vou comer, gente. Eu também. Tá muito bom, hein? Tá uma delição. Tá muito bom. Muito bom. Tá aqui na mesa pra comer mais. Estávamos tranquilamente aproveitando a nossa ceia de Natal, quando começamos a escutar o helicóptero. Gente. É o Papai Noel. Gente. Ele tá chegando. Ele tá chegando. Ele tá chegando. A gente tem que ir lá. Vamos, galera. Vamos lá ver o Papai Noel. Vamos embora. Ele vai pousar no campo. Ele tá chegando. Ele vai pousar no campo. Vamos. A gente combinou com ele. Ele chegou antes da hora. Ele chegou antes da hora. Era ele. O Papai Noel. A chegada do nosso Papai Noel parou completamente o condomínio. Mas ali estava o helicóptero. O helicóptero do nosso bom velhinho. Olha o Papai Noel chegando. É o nosso Papai Noel, galera. Ele tá chegando. Olha lá. Ele vai pousar. Vamos lá ver ele, Rafa. Vai, vamos, vamos, vamos. Tá vindo, gente. Ali, ele, ali. O nosso Papai Noel. Olha ali, ali. O nosso Papai Noel vai pousar. Ele tá vindo. Ele vai pousar. Ele vai pousar. É o bom velhinho. O bom velhinho vai pousar. O nosso Noel vai pousar. Nossa. Olha quanta gente tem pra ver o nosso Noel pousando. Paramos todo o condomínio. Paramos de condomínio. Olha isso. Olha isso. Meu Deus, impressionante. É o bom velhinho. Gente, a gente já tá voltando pra mansão. Ih, eles tão vindo. Eu tô vendo lá embaixo. Eles tão vindo. Ih, por que que eles tão correndo tanto? Por que que eles tão correndo? Aqui, aqui. Aqui, aqui. É aqui. O que que eles tão correndo? Eita. O que é isso? Ele é meio atrapalhado. O que que tá acontecendo? Pode entrar. Eles tão atrapalhados, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo, Noel? Agora você já está protegido. Não precisa mais correr. O que que aconteceu? O que que houve, Noel? Como foi o pouso? Ai, ai. As crianças estavam vindo atrás. Queriam os presentes antecipados. Queriam os presentes antecipados. Eles queriam pegar tudo da gente? Não pode. Não pode, né? Não pode. Deixa que eu seguro. Deixa que eu segure isso aqui. Ai, Papai Noel. Deixa que eu dar um abraço nos elfos. Ai, Papai Noel. Eu tô merecendo. Eu tô merecendo. Tinha que ser você pra abraçar a gente? Ai, puxa vida. Ele tá reclamando de me abraçar. Ai, não. Olha que eu venho atrapalhando. Eu peguei. Eu não peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Você não vai pegar, não. Não. O Papa tá roubando o presente do Papai Noel. Tá roubando o presente. Mas eu peguei. É pra gente, não é? Deve ter coisa ali pra gente. Não faz isso. É, tá bom. Tem que fazer com merecer, tá bom? Calma, senhoras e senhores, meninos e meninas. Vou esconder os presentes. E se vocês merecerem, vocês vão achar. Tem. 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 Rápido. A diferença vai lá. Vai. Vai, vai. Acabou. Tu. Devolve o saco vazio pro Papai Noel Só assim, não faz alguma coisa Até agora não fez nada Eu já trabalhei muito Agora Vocês podem procurar os presentes Vamos, vamos, cadê? 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 Dá uma dica Procure Achei, achei um, achei Eita, tem um presente aqui Encontrei, encontrei um também E aqui Eu achei Procure Peguei primeiro Aqui, eu achei Eu achei, Matheus, desculpa Eu não sei Onde tem presente? Aqui, o Matheus Eu não achei também não Eu esqueci o do Matheus e o do Gude O que aconteceu, Noel? O que aconteceu? O que achou? Tá ali Tem uma caixa Tem uma caixa aqui É esse o presente É uma bomba Tá cheio Poxa, você quer ficar sem nada Onde que tem presente? Vai, Matheus Será que tem alguma coisa aqui? No banheiro? E tem uma aqui Achei Achei presente Eu achei que ia ficar sem presente Então, Papai Noel Deu presente pra todo mundo Tá todo mundo com presente? Sim Aê, Papai Noel Todo mundo se comportou, hein, galera? É Eu sempre quis saber onde você mora, hein? Polo Norte E como você consegue Pelo Norte Isso, isso, é O dinheiro vem das presentes De novo, Edu De novo? Eu achei que foi show de cota Pô, aí você tem que merecer O Playstation 5 O Playstation 5 Ô, Papai Noel, o que você faz quando você é de férias? Eu faço os presentes das crianças Você não tem férias? Não tem férias Pô, Papai Noel Eu não quero Feliz Natal Feliz Natal Vamos aqui para outras casas, Papai Noel Tchau, gente A gente vai embora Tchau Foi embora, mas vamos ver os nossos presentes Ai, eu quero ver o que Papai Noel deu Bora ver Bom, gente, olha só aqui O que eu ganhei, Papai Noel Vamos ver Que lindo A gente vai mostrar Pro ano, né? Que vai começar Que legal Olha Tá cheio Até que é bom, né? É Obrigada Vamos ver o que eu ganhei, galera Também tô animado para saber Uou Slime Ah, é maneiro Dá pra colocar na banheira e tomar banho, tá? Baneiro, maneiro Bora fazer isso Bora, bora Gostei Bom, vamos ver meu presente Meia Meia Cheira, cheira Toma aqui Tá mofada, parece a velha Eu acho que eu ganhei meia também Uou Caraca Eu ganhei o iPhone Esse é o 14 É o iPhone 14 É o iPhone 14 Vamos ver o meu Olha, eu ganhei Ai, vai cair, vai cair Tá aberto Cuidado Não quebra-cabeça Na Disney Caramba Epa Gente, vamos montar hoje Vamos, vamos Olha o que eu ganhei Ah, o whisky Que bonitinho De óculos, que fofo Parece o Gúdio Parece Parece o Gúdio Parece o Gúdio Não, bota do lado, por favor Olha aqui, olha aqui Meu Deus Meu Deus Adorei, adorei Papai Noel, bonzão E eu ganhei Dinheiro Não, não, não Caramba, isso é que é o Papai Noel, hein Arrasou E esse foi o nosso Natal, galera E nós desejamos pra vocês um Feliz Natal Uhul Deixa o like Se inscreve no canal Super beijo Tchau Lat Pho Amém.